Nem sempre era possível fazer uma consulta e ter medicamentos. No momento, quando tínhamos rupturas, às vezes pedíamos em outro distrito, de reforço, assim, nos abastecia. O medicamento ficava uma semana, às vezes, três dias, quatro dias. O colega não tinha medicamento para poder trabalhar, então aquilo era muito difícil. Ele tinha que vir a mudar da ida, me levar aos bocados dos medicamentos, para poder alocar. Isso não era muito bom. Com o programa Last Mile Supply Chain, que visa implementar um sistema de cadeia de abastecimento eficaz para produtos e material laboratorial, esta situação veio a alterar-se. O nosso foco, no final, é a disponibilidade de medicamentos atempada a nível das unidades sanitárias. Através deste programa do Ministério da Saúde, implementado pela Village Ridge, com fundos do governo americano, através da UZEIT, os medicamentos são transportados até às unidades sanitárias. A preocupação dos técnicos da saúde que era fazer chegar os medicamentos até à unidade sanitária, já passou para Boloré, eles têm mais tempo de fazer aquilo que são, realmente, as suas tarefas. Olhando para o tempo passado, antes que existisse aquela organização que faz a distribuição atualmente dos medicamentos, tínhamos uma demora de chegada dos medicamentos. Às vezes, era não manter os medicamentos lá no depósito, mas com problemas de transporte, de como chegar os medicamentos aqui até ao local da UZEIT, era um processo muito difícil. Conseguimos cobrir aquela unidade muito periférica às comunidades, fazendo brigadas móveis. Se os médicos e pessoal de saúde podem pensar nas suas atividades, as comunidades sabem que podem contar com o melhor atendimento e medicamento disponível. um sócimento frio ou dúvidas... ... Obrigado.